Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei para mais um vídeo de um vídeo. Agora a gente está indo de vez lá para o interior. Eu não deu para mostrar para vocês a mudança, porque foi correria. Mas foi um caminhão cheio de coisa, fora o Karendiogo fora. E aqui vai lotado. A televisão da sala vai aqui. Aqui vai a cortina do quarto, que a gente esqueceu de tirar no dia. E o Rian vai ali atrás só para ver a cabeça. E a pia está na cadeirinha, né? E fora o porta-mala que está lotado. Vai ser de moto, né? Que a gente está levando para vender no comércio. Foi muita coisa no caminhão, porque a gente comprou muita coisa para colocar no comércio. E aí amor, o que você está achando? Fala! Complicado a mudança, viu? Nunca mais! E... é isso. Depois eu vou gravar um vídeo para explicar para vocês o que tinham, né? E vou mostrar para mostrar para vocês lá onde a gente vai ficar. E... vou mostrar arrumando as coisas. E é isso. E aqui vai lotado de coisas, como eu já falei. E a gente saiu de Fortaleza, era... 5, 5 horas. 5 e meia. 5 e meia. Já são... 8? 8 e 10. Já são 8 e 10. Está demorando mais, por conta da estrada que está cheia de buraco. Aí o carro vai lotado mesmo. Minhas pernas aqui não dá nem para mexer. Aí meu pai vai esperar a gente lá na entrada. Para dividir aqui a carrada, né? Porque está muito pesado. Aí eu vou gravar para vocês esse vídeo. Vou mostrar um pouquinho da estrada, como é. E é isso. Eu espero que vocês gostem. Deixem like no vídeo. Comentem, compartilhem. E me seguem lá no Instagram. Que por lá eu posto o estudo. Então é isso. Tem algo a falar, amor? Pois é, precioso, viu? Olha aqui. A gente está chegando em Madalena. Já é metade da viagem. Aí depois de Madalena... Mais da metade. É, mais da metade, né? É, porque depois de Madalena é boa viagem. Está faltando ainda uns... 5, 4, 40 quilômetros. Para chegar em boa viagem. Para chegar lá no Camará, mais 60 carroçais. Mais 60 quilômetros de... Ai, de terra na estrada. De terra. Olha, gente. Estamos chegando aqui em boa viagem. Já aqui na cidade. E aí... Vamos... Aqui é o que? Uma indústria. Complexo de... A gente é de chinela. Aí aqui é a entrada da cidade. A gente não vai para a cidade mesmo. A gente vai passar direto... Para ir para o interior. Para ir para o interior. Foi ali, né? Que a gente ficou? Graças a Deus que chegou muito bem aqui. Com esses buracados. Oi, gente. Estamos aqui, ó. Esperando o meu pai. O Edson já sentou ali no chão. Pietra. Dormi não. E o Rion. E o vento desse aqui... Só vida manta. Lá para ir ao meu profissero aqui. É, amor. Só vida manta. Sombra e água fresca. E é isso. Deixa eu virar a câmera aqui para vocês verem um pouquinho de como é aqui a cidade. Olha. Aqui tem um restaurante. O que foi? As capelas todinhas. Ali estão arrumando a estrada. Ali estão as máquinas. E aqui tem calçamento, ó. Estamos subindo para o lado, não está aqui o tratorzão, não é? É, não. Eu achei que não foi, pai. Eu acho que não. Tem um trator ali, né? É, querido. Tem um trator lá naquela estrada. Mais possível, mais possível. E é assim, gente. Aqui a gente está em frente à igreja. Mas vamos botar a pedra dela de lá no campo, ó. E a Pietra ama, porque ela fica solta. Né, filha? Você gosta? É a planta. Né, filha? Tchau. Tchau.